Música O pai é pintor, a mãe dona de casa, mas Jefferson sempre quis mais. Desde mais novo, sempre sonhei em ter um curso superior e eu só não sabia como eu ia conseguir chegar lá. A oportunidade de realizar o sonho veio através do programa Ocupação Social do Governo do Estado. Uma chance que ele e tantos outros jovens capixabas estão tendo. Ocupação Social foi um programa que veio na hora certa e abriu as portas para mim, para conseguir entrar na faculdade. E estou aí fazendo o curso e planejando, pensando no futuro. A gente não precisa pagar nenhum centavo e por isso eu sou muito feliz e Jefferson é um menino assim, que ele sempre correu atrás das coisas e eu acredito que ele vai continuar fazendo isso. O governador Paulo Artung fez questão de conhecer toda a família do Jefferson e deu de presente o livro que conta a história do Palácio Anchieta. E uma parceria do programa com o SESI lançou mais um edital para vagas de cursos profissionalizantes. A expectativa é gerar mais de 50 mil oportunidades até o final do ano em 26 comunidades com vulnerabilidade social. A ideia é que a gente faça parcerias que já vêm sendo realizadas, mas que a gente passe para uma segunda fase, aumentando ainda mais essas oportunidades e esses cursos de qualificações, trazendo principalmente o objetivo, um dos grandes objetivos é que a gente possa diminuir essa chamada geração nem-nem, nem estuda e nem trabalha. Então, trazendo essas oportunidades, o objetivo é que a gente possa diminuir essa geração dentro do nosso estado. Música Música